Cê tá de sacan... Ah, cê tá de brincadeira, que maluco tá ali em cima, velho. Fala, galerinha do YouTube, beleza? TG All Craft Kit, trabalhei sem mais vídeo. E bom, galera, dessa vez tô com mais vídeo de Minecraft, né? E seguinte, galera, hoje eu tô trazendo mais vídeo da SkyRoss aqui pra vocês, galera. Bom, galera, se vocês quiserem que eu trago mais vídeos da SkyRoss aqui pro canal, é só deixar seu like e se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, é claro. E bom, pra uma partidinha solo aqui, galera, e torçam por mim. Bom, galera, há uns dias atrás eu trouxe, né, uma partida de SkyRoss aqui nesse server aqui mesmo. E que foi muito legal, né? Inclusive, nesse mapa aqui, foi muito legal. O final dele foi nesse mapa aqui, né? E foi muito da hora, galera. Galera, se vocês quiserem assistir, assista lá. Recomendo muito. E bom, é basicamente isso, né? Tá, vou fechar essa portinha aqui, né? Só pra, né? Só pra que vai... Vai que tá fugindo alguém e... E ele tenta entrar ali. Aí, aí vê que tá fechado, hein? Aí, no tempo que ele abre, a gente vai lá e mata eles, né? E bom, tá? Já tá vindo maluco aqui já. Não, ele não veio aqui não. Aí, beleza. Aqui, aqui, tem maluco aqui já, galera. Vou matar ele, galera. Vou matar, vou matar, vou matar. Vou matar, vou matar. E engraçado. E engraçado, e engraçado. E engraçado, morre. Ah, foi pro Void, galera. Matamos. Beleza. Vamos ver aqui se ele achou alguma coisa aqui no baú, né? Opa! Na real, acho que ele nem pegou esse baú, as coisas aqui. Tá, vou jogar uma posição de speed aqui em mim pra ficar mais rapidão, né? Ficar mais rapidex. Beleza, com minha maçãzinha. Pô, achei que esse maluco ia vir pra mim. A gente já chega aqui, já chega aqui na festa. Já sai matando todo mundo. Já chega aqui já. O maluco tá me combando. Já morreu. Matei dois. Beleza. Ai, meu Deus. Caraca, eu vou perder. Vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Galera, eu matei três. Caraca. Meu Deus. Tá, beleza. Tá, enquanto isso, eu vou me esconder aqui, galera. Eu vou esperar minha vida regenerar, né? Que não quero morrer agora. Não, não. Eu tô a partir de me esconder aqui dentro dessa casinha também. Mas é o esquema, galera. O esquema é você se esconder pra recuperar a vida e... E... Pra você poder se dar bem. É basicamente isso. Tá. Acho que já regenerou bastante já. Vou quebrar isso aqui. O chato é que tem que ficar quebrando isso aqui, né? Mas, enfim. Tá, vou colocar essa capacidade aqui também. E vamos voltar pra guerra, galera. É nóis. Vamos ganhar essa bagaça. Tá, falta eu e mais dois, né? O pessoal já tudo morreu já. Beleza. Vou sair daqui pra não tomar flechada e cair no Void. Aqui já tem uma louca ali já, galera. Como vocês podem ver, ó. E vamos lá buscar ele, galera. Vamos buscar ele, galera. Matar ele, galera. Bora, bora, galera. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora, bora. Mano, morre. Caraca. Não, não, não. Corre, morre, 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 morre. Vai pro Void. Foi pro Void, galera. Caraca, falta só mais um agora. Falta só mais um, galera. Vamos matar ele. Vamos encontrar esse cara e matar ele. Não tem bússola? Meu Deus, por que não tem bússola? Caraca, vamos matar ele, galera. Cadê esse último maluco? Cadê? Não tô vendo o nick dele, meu Deus. Cadê, galera? Isso aqui a gente vai ganhar, galera. Tô falando sério. Isso aqui a gente tem que ganhar. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma, calma, calma. Não criamos o pânico. Só dá uma olhadinha. Opa, tem uma bigorna aqui, galera. Vou aproveitar aí, ó. Beleza. Mas eu vou sair daqui de perto que vai que o maluco me mata aqui, né? Vou colocar essa bigorna aqui, ó. É, eu vou... Hum, só que tem que colocar XP, galera. Caramba, vem, vem, vem. Pega XP, pega XP. Pega XP, pega XP, TG. Isso. Joga, joga no chão. Joga, joga, joga. Beleza, a gente vem aqui, ó. Aí coloca a espada aqui. E beleza, a gente fez uma espada melhor com a fiação 2, galera. Agora eu vou pegar o refil daqui, né? Do baú, de boa. Beleza, aqui. Opa, localizador, parceiro. Ih, agora eu vou matar o cara, galera. Hum, sem chance pro cara. Já era, parceiro. Ih, bom. A gente vem aqui, ó. Coloca o peitoral. Beleza, de boa. Ótimo, guarda isso aqui, ó. Pega, pega. Agora que flecha. A gente tem flecha. Ótimo, bom. Ih, bom. É basicamente isso, né? Agora vamos ali. Caraca. Ai, o que aquela torrelhão maluco tá fazendo? Tá de brincadeira comigo, né? Cê tá de sacan... Ah, cê tá de brincadeira que o maluco tá ali em cima, velho. Ah, mano. Calma aí. Deixa eu pegar o localizador aqui. Caraca, velho. Mano, se o maluco tiver... Ah, galera. Ah, eu acho que a Bussola tá apontando pra ele. Ah, mentira que o cara tá lá em cima, velho. Caraca. Deixa eu escrever aqui. Caraca, desce. Deixa eu escrever aqui. Desce, cara. Mano. Ah, mentira, velho. Como... Ah, vou ter que ir lá buscar o cara. Ah, se pá que eu tenho o Enderpeel. Só que o Enderpeel não vai chegar lá, velho. Cara, que maluco... Maluco safado. Galera. Caraca, nunca vai chegar lá o Enderpeel, galera. Nunca. Ah lá, não vai chegar lá, não. Nunca que vai chegar lá. Tá, galera. Caraca, mano. O que é que esses caras fazem essas merdas, velho? Não é possível. Galera, mano. Eu vou ter que ir lá buscar o cara. E o ruim é que se o cara tiver arco e flecha e tentar me matar, galera. Aí lascou. Vamos fazer o seguinte. Vou vir aqui assim, ó. Caraca, velho. Caraca, o que é que esses caras tem na cabeça, velho? Na moral. O que é que esses caras tem na cabeça? Mano, é um tal de Diogo Conde. Esse só pode estar aqui, velho. É, ele tá aqui mesmo. A bússola tá apontando pra cá, galera. Caraca, eu tô com... Ali, ó. O nick dele. Caraca, velho. Que esses caras... Meu Deus do céu. Galera, mano. Olha o que o cara fez, velho. Ele tá jogando uma água. Galera, eu vou matar aquele maluco. Ah, se vou. Só por ele fazer essa merda e fazer eu perder tempo aqui, eu vou matar ele. Caraca, velho. Mano. Caraca, velho. Mano. Caraca, velho. Se eu morrer aqui, eu vou ficar muito bolado. Ah, ele tirou água, galera. Caraca. Mal. Mal. Vou tentar. Vou ver se dá pra acertar. Ah, ele ali. Já me viu, já. Vou tentar ficar atacando flecha daqui. Caraca, velho. Não é possível. Galera, caraca, eu tô com um baita medo de morrer aqui, velho. Sério. Ai, meu Deus. Ele tem arco. Meu Deus do céu. Coloca aqui. Caraca, galera. Caraca, galera, e agora? Mano do céu. O que é que eu vou fazer, galera? Meu Deus. Ah, que se eu... Calma aí. Mano, eu tô com medo de me matar com o Cinderpill. Caraca, velho. O que é que eu faço? Mano, eu tenho bloco aqui, tem. Caraca, velho. Mano. Galera, eu vou fazer uma parada aqui pra mim. Assim, ó. Pra... Eu não caí rápido. Beleza. E vou continuar subindo, velho. O único jeito. O único jeito é continuar subindo. Vou acertar. Acertei. Matei. Meu Deus. Não. Matei. Caraca. Ganhei. Ganhei, galera. Mano, que épico, galera. Caraca, mano. Galera, serviram, galera. Caraca, velho. E eu consegui acertar uma flecha nele. Aí ele foi lá e conseguiu me acertar. Não sei se foi ovo ou flecha em mim. Aí eu fui lá e o Cinderpill ainda consegui me salvar, velho. E ele morreu primeiro que eu. Caraca, galera. Mano. Caraca, velho. Mano. Caraca, mano. Pessoal, eu tô muito pressionado agora. Caraca. Mano, depois dessa eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera. E eu não sei porque a minha skin bugou também, né? Mas, mano. Que loucura, velho. Foi ba... Mas, galera. Pô, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Tá, porque... Caraca. Eu acho que isso já foi demais por hoje, né? Caraca. Que doideira, velho. Eu achei que ia morrer, galera. Eu já tava como? Já tava com o coração na mão, já. Mas, enfim, galera. Foi basicamente isso. Espero que tenha gostado. Caraca, velho. Esse episódio foi mais épico ainda do que o outro que eu tinha gravado, velho. Mano. Caraca. Muito da hora mesmo. Galera, entope esse botão de like aí. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito aqui. Mano. Essa vai ficar pra história. Mas, bom, galera. Foi basicamente isso. Espero que tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal pra estar me ajudando aqui na divulgação. Não apenas se inscreva, mas acompanha os vídeos aqui do canal. São vídeos toda semana, segunda a sexta. Às uma da tarde, então. Não perca. É só isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui.